Olha o Teu povo, os Teus filhos estão aqui. Olha, Tua raça, Tua nação está aqui. Socorre-nos, a Mãe. 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 Quando o medo e a angústia nos afligirem. Quando as ondas das tentações nos assaltarem. Quando nos vier faltar a fé e a confiança. Socorre-nos, a Mãe. 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 Tu és Rainha. Tu és Rainha de todos os povos. Mãe dos aflitos, vitória nas lutas. Nosso colo, amparo, consolo e carinho. Socorre-nos, Virgem Maria. Olha o teu povo. Os teus filhos estão aqui. Olha tua raça. Tua nação está aqui. Socorre-nos, a Mãe. 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 Vai deixando, deixa Maria preparar esta noite. Deixa Maria abrir esta noite de graça e de vitória. Na sua vida, na sua história. E assim, como filhos do Altíssimo, filhos de Deus, somos vitoriosos, sim, no nome do Senhor. Vai rezando, rezando com esta canção. Que palavras fortes, meu irmão, minha irmã. Que palavras cheias de unção. Quando o pé de angústia nos afligirem. Quando as ondas das tentações nos assaltarem. Quando nos vier faltar a fé e a confiança. Socorre-nos, Virgem Maria. Hoje, recebi um pedido de oração de um jovem. Ele dizia. Como eu quero viver a castidade, mas eu não consigo. Eu caio sempre nessa falta. E esse jovem angustiado perguntava o que fazer. E eu respondo pra você agora. Filho, filha de Deus. Invoca Maria. Seja qual for a tua aflição nesta hora, nesta noite. Você que sofre também com trabalhos, com maldições. Porque foi a lugares onde Jesus não está. Você que na sua juventude. Fez, praticou atos inconsequentes como o aborto. É isso que vem também no meu coração agora. E carrega, uma carga, uma culpa. Seja qual for a aflição que vem no teu coração e sobre você. Você que tem visto o seu matrimônio se arruinar. Você que tem perdido pessoas pro vício das drogas, pra prostituição. Você que tem perdido esse controle, essa ordem no seu lar e na sua família. Você que já não experimenta há muito tempo. Que é a felicidade, a verdadeira alegria. Você que diz irmã Maria Raquel há muito tempo. Eu não sei o que é sentir paz no meu coração. Invoca Maria. Dá esse grito da sua alma agora. Socorre-nos, ó Mãe, tenha certeza. Um exército agora clama por você. Clama-se, filho, filha amada. Socorre-nos, Virgem Maria. Socorre-nos, ó Mãe. 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 Muitos vão tendo uma experiência muito forte com Nossa Senhora. Vivia tão forte ao coração. Tenho certeza que muitos guerreiros estão sentindo, sentindo sobre você o manto da Virgem Maria. Muitos estão tendo uma experiência sensível com Nossa Senhora. Muitos estão sentindo a capa, o manto de Nossa Senhora, passando por sobre você. Sendo colocado sobre você. Eu tomo posse dessa emoção e rendo graças ao céu por isso. Meu irmão, você sabe que o Instituto Reses está comprometido com essa causa. Que porque nós estamos comprometidos com a nossa vida e com a nossa entrega com essa causa. Toda a nossa vida tem sido ofertada a Deus, nas intenções do Exército de São Miguel. A nossa missa diária, o nosso ofício divino, o nosso rosário. E eu quero partilhar hoje, quando abrimos a mensagem de Nossa Senhora, perto do nosso rosário comunitário. Nossa Senhora falou pra você, guerreiro do Exército de São Miguel. E através da mensagem do Padre Globo, ela disse assim, no dia 15 de agosto de 1985. Olha só, nosso Senhor está falando. Hoje, todo o exército dos anjos e dos santos, especialmente vossos irmãos que vos precederam e vos esperam. Você é destinado ao céu tão belo. Forma uma grande coroa de glória ao redor do corpo glorioso de vossa Mãe do Céu, levada ao paraíso. Do meu coração materno e imaculado, faço jorrar uma chuva extraordinária de graças. Para encorajar-vos, para ajudar-vos a caminhar na estrada que eu vos tracei. Do meu coração jorra, uma chuva extraordinária de graças sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família. Sobre o seu impossível, sobre suas dores, sobre suas necessidades. Por isso, mais uma vez, invoca-se com fé, com amor filial e com confiança. Socorre-nos, ó Mãe. Socorre-nos, ó Mãe. Socorre-nos, ó Mãe. Socorre-nos, ó Mãe. Socorre-nos, ó Mãe.